Olá, meninas, tudo bem? Como vocês estão? Muito bom estar aqui para mais um Momento Mulher, um Devocional. São palavras de Deus para o seu coração, palavras para edificar a sua vida. Então, se você estiver aí com seu coração aberto, eu sei que Deus vai falar com você. Curta, compartilhe o vídeo, deixe um comentário que depois a gente lê também, comenta no seu comentário. Mas que o principal de tudo é o Senhor, o Espírito Santo, falar no seu coração aquilo que Ele tem para você hoje, neste dia. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em João, no capítulo 15, no versículo de 9 a 11, que diz assim, Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Eu li um versículo a mais, tá? O que eu quero dizer para você? A palavra permanecer, que fala ali no começo, assim como eu os amei, permaneçam no meu amor. Permanecer é obedecer. É um sinônimo, né, que esse texto bíblico está nos trazendo. Então, se eu obedeço, eu vou permanecer em Deus, eu vou permanecer no amor dEle. Nessa passagem, amor e obediência, eles formam um complemento. Você pertence a alguém maior que tudo, e isso é muito importante você cravar no seu coração. Pertencer a alguém, não é pertencer a sua mãe, não é pertencer ao namorado, seu marido, nada disso. Pertencer a alguém maior que tudo é muito mais do que a gente imagina. Pertencer a alguém é ter a nossa identidade bem resolvida. Pertencer a alguém é nunca se sentir sozinha. Você já se sentiu sozinha? Se você pertence ao pai, você às vezes vai querer ficar sozinha. Porque você fala, eu preciso de um tempo pra mim, eu preciso colocar meus pensamentos em ordem, eu preciso ter um tempo com Deus, eu preciso ter um tempo de assistir um filme sozinha. A gente tem essas necessidades como mulher, né? Mas não significa que você quer ficar sozinha porque você quer ficar um momento de isolamento, ou você se isola. Não, é um ficar sozinha saudável. Pertencer a alguém é estar no vale da sombra da morte e saber que você não está sozinha. Pertencer a alguém é estar sempre preenchida por algo maior que nós mesmas. Então, você pode escolher vários caminhos. Você pode ir pra muitos lugares, você pode escolher muitas amizades. O que você não pode é se esconder do Pai, do amor do Pai. E isso lá no finalzinho do texto, no versículo 11, ele vai dizer, Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês se completa. Não é uma alegria passageira, né? A gente teve uma experiência de uma festa que nós estivemos, nós fomos, e não tinha bebida na festa. Uma festa grande, muita gente, festa de jovens, adolescentes, e não tinha bebida. E depois, ao conversar com a família, eles falaram que os profissionais, quando eles foram fechar a festa, os profissionais falaram assim, mas tem certeza que vocês não vão querer colocar bebida? Nossa, e eles, depois da festa, falaram para a família, falaram, nossa, a gente achou que ia ser a festa mais chata. Imagina, um monte de gente de igreja que não tem bebida, e pelo contrário, foi uma festa de alegria, o pessoal se divertiu. Então, assim, o mundo hoje está impondo essas questões da felicidade estar linkada a uma bebida, a uma droga, a uma narguilha, a um álcool, a um cigarro eletrônico. E a nossa felicidade não pode estar nisso, porque se você estiver com a sua felicidade, vinculada a esses itens, a essas questões, ao sexo, tem muita coisa que pode trazer a felicidade momentânea. Você vai se sentir sozinha. Você vai passar por tudo isso naquele momento com amigos, naquele momento de nostalgia, mas vai passar esse momento e você vai cair na consciência, cair na sua cama, colocar a cabeça no seu travesseiro, e você vai vir novamente aquela angústia, aquela tristeza, aquele espírito de solidão. Então, a felicidade nossa não pode estar nessas coisas. A palavra nos fala isso. Tenho lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês esteja completa. Como que eu tenho minha alegria completa? Eu só consigo isso se eu estou nele, se eu obedeço a ele, se eu pertenço ao amor dele. Se não for isso, meninas, se não for isso, toda a felicidade vai ser momentânea, ela vai passar. Então, essa palavra que eu quero deixar para você hoje, se eu estou nele e obedeço a ele, eu sentirei paz, amor e alegria em meu coração. Eu preciso estar nele. O meu anseio é de estar nele. Se eu pertenço ao Senhor, se eu obedeço os seus mandamentos, se eu tenho uma vida cristã de verdade, genuína, não uma vida cristã de qualquer jeito, não uma vida cristã meia boca, não, eu estou falando de uma vida cristã genuína. Se eu tenho obedecido os mandamentos do Senhor, eu vou sentir felicidade no meu coração. Eu posso estar passando no pior vale da minha vida. Eu posso estar vivendo num abismo profundo que eu só peço socorro ao Senhor, mas eu vou ter paz ali no meu coração. Eu vou saber que eu vou sair daquilo em algum momento. Então, você pertence a ele. Coloque isso no seu coração. Você não é dos seus amigos, você não pertence ao seu pai, sua mãe, você não pertence ao seu marido, nada disso. Você pertence ao Senhor. E para você ter uma vida de sucesso, para você ter uma vida feliz, para você ter paz no seu coração, obedeça o Senhor, Obedeça aos mandamentos do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Fique firme no Senhor. Fique firme. Não ouçam as vozes alheias. Tomem cuidado com as amizades, com aquilo que cercam vocês. Cuidado onde vocês pisam, onde vocês colocam os seus pés. Cuidado. Não seja influenciada. Seja você uma pessoa influenciadora do Pai. Amém? Você pertence a ele. Deus abençoe vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.